Fala galera, beleza? Vocês conhecem algum caso de petista arrependido de ter votado no ladrão e agora quer votar no capitão? Eu sei que é um caso muito raro e que isso pode acontecer, mas eu vou mostrar um vídeo agora pra vocês e eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acreditam que esse cara que a gente vai ver agora no vídeo se arrependeu de ter votado no 13. Vamos dar uma olhada. É 13, é 13, é 13! Neles! É 13, é 13, é 13! Neles! É 13, é 13, é 13! Neles! É aqui, 22! É 13, é 13, é 13! Neles! Bem, esse cara aí que a gente tá vendo agora, vocês estão vendo que ele parece ser um petista convicto, né? Que ele parece ser um petista desses roxo, que vota mesmo no PT e eu quero mostrar agora um outro videozinho desse mesmo personagem e eu quero saber a sua opinião assim que ele terminar de falar. Estou aqui, quantas horas? 5 horas da tarde Estou aqui gravando um vídeo pedindo desculpa Todos os meus clientes que eu machuquei, que eu falei alguma coisa Estou aqui arrependido Entendeu? Lourenço, Lourenço, espetão de ouro Estou aqui arrependido Porque Eu machuquei minha turma Que é a turma que a gente Brinca, que a gente faz festa junto Que a gente é o agronegócio É meus clientes de verdade Eu tô aqui pedindo desculpa O primeiro voto meu Não votei em Lula, não votei em Bolsonaro Votei no Ciro Gomes Isso foi minuto de cachaça Estou aqui sem beber uma Estou aqui arrependido Hoje eu sou 22 Hoje eu sou 22 22 Porque eu quero trazer meus clientes de novo Eu tô sentindo falta dos meus clientes Não, você não tá sentindo falta dos seus clientes Lourenço, do espetão de ouro Você tá sentindo falta do dinheiro Porque você foi burro o suficiente Pra não entender Que a sua clientela Que como você disse A maioria era ligada ao agronegócio Aí do espetão de ouro Simplesmente lhe abandonou Quando viu você fazendo campanha Para o 13 Para o PT Que é inimigo do agro Então a minha pergunta é pra vocês A galera aqui do canal Didi Redpill Vocês acreditam na sinceridade do Lourenço Ou não? Deixe aí nos comentários Que eu quero saber a opinião de vocês Com certeza